Saudações, eu sou o professor Hermeson Cassiano e hoje nós não vamos falar de flores aqui nas rosas do deserto, nós vamos falar do caldex, como deixar o caldex vistoso, o que é que você precisa fazer para deixar esse caldex bonito e entender todo o poder do levantamento de caldex nessas plantas maravilhosas. Acompanhe esse vídeo! Olha, se você está chegando agora e ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, inscreva-se no canal e marca, aperta o botão do sininho, você vai ser sempre notificado quando a gente tiver novos vídeos por aqui. Olha só, eu tenho certeza que você não admira as rosas do deserto somente pelas flores. Conta para mim aqui nos comentários, eu tenho certeza que você também admira muito isso aqui, esses caldex aqui trabalhados, esses caldex diferenciados, é ou não é? Então nesse vídeo de hoje eu quero te mostrar todo o poder de uma técnica que é básica, mas fundamental para você conseguir extrair o máximo de beleza das suas rosas do deserto. É o famoso levantamento de caldex, ou levantamento de raízes, que consiste basicamente em tempos em tempos, você retirar essa planta do substrato e replantá-la um pouco elevado, ou seja, aquela parte das raízes que ficava antes enterrada, agora fica acima do substrato. E você fazendo isso de tempos em tempos, você vai ver que as suas plantas vão se transformando em verdadeiras obras de arte. E os meus alunos lá do método Rosa do deserto, eles hoje estão com verdadeiras esculturas no jardim, porque lá a gente explora em detalhe todos os tipos de levantamento de caldex, como fazer em plantas jovens, adultas, plantas de grande porte, enfim, dá para você fazer bastante coisa. O importante é que você entenda que você deve trabalhar o caldex das suas rosas do deserto, se você realmente quer ter plantas diferenciadas. Quando a gente fala em trabalhar caldex, a gente está falando também de trabalhar raízes, porque afinal, esses caldex levantados aqui, eles consistem em raízes que foram trabalhadas, em raízes que foram levantadas. E algumas dúvidas sempre norteiam essa técnica. Eu posso replantar essa planta no mesmo dia que eu faço o levantamento? Eu posso fazer a poda no mesmo dia que eu faço o levantamento? Eu devo seguir alguma fase da lua para fazer o levantamento de caldex nas minhas plantas? De quanto em quanto tempo eu posso fazer o levantamento de caldex nas minhas rosas do deserto? Então vamos entender um pouco tudo isso e todas essas dúvidas que com certeza você deve ter. A primeira coisa, será que eu devo replantar a minha rosa do deserto que eu acabei de fazer a limpeza de raízes, fazer o levantamento de caldex, será que eu posso replantar no mesmo dia? A resposta é depende, tá? Depende de quê? Depende de como é que você tratou os ferimentos que você causou aqui nas raízes. Por exemplo, se você passou canelas, causou ferimentos, passou canela e alguns desses ferimentos vão ficar enterrados, vão ficar em contato com o substrato, você não deve replantar no mesmo dia. Porque um ferimento em contato com o substrato vai ser uma porta aberta para uma infecção fúngica que pode causar o temido apodrecimento de caldex, tá? Então qualquer ferimento que você causar nas raízes das suas rosas do deserto durante o procedimento de levantamento de caldex, deve ficar na parte que vai ficar aqui acima do substrato. Então se você tomar esse cuidado de deixar a planta com os ferimentos somente aqui nessa parte que vai ficar por fora, não vai ficar enterrada, não tem problema você replantá-la no mesmo dia. Nesse caso aí você pode. O que não pode fazer é replantar ela com ferimentos que vão ficar debaixo do substrato. Se for ficar ferimento em contato com o substrato, não é interessante que você replante no mesmo dia. Mas existe uma exceção. Se você tratou esses ferimentos com cola instantânea, por exemplo, aquelas colas do tipo Super Bond, Tec Bond, né? Você passou cola nesses ferimentos, deixou secar, então depois de seca esses ferimentos estão aí totalmente isolados. E aí nesse caso você pode replantar independente se esses ferimentos vão ficar em contato com o substrato ou não, porque a cola ali ela garante um isolamento completo e isso permite que você replante no mesmo dia mesmo com ferimentos em contato com o substrato. Quando eu faço o levantamento de caldex na minha rosa deserta, eu também gosto de fazer a poda. Olha essa copa aqui, gente. Então isso vai de encontro a pergunta que muitos de vocês me fazem. Quando eu faço o levantamento de caldex, eu posso podar também no mesmo dia? Pode sim e até deve, porque a poda no mesmo dia do levantamento vai ajudar muito a sua planta a se recuperar desse procedimento aí. Porque quando você faz o levantamento de caldex, você causa muitos danos ao sistema radicular da sua rosa deserta, as raízes, né? E aí essas raízes ficam durante algum tempo ali debilitadas, com a maior dificuldade de absorver água, nutrientes ali do substrato. Então as plantas elas acabam tendo uma maior dificuldade em mandar a seiva para os ramos, para as folhas, porque as folhas consomem muita seiva. E o que acontece quando você faz o levantamento de caldex e não faz a poda? Muitas vezes o caldex fica murcho, as folhas amarelam. Isso já aconteceu com você depois de fazer o levantamento? Conta para mim aqui nos comentários. Então uma maneira de diminuir o estresse da planta é justamente você, junto com o levantamento, fazer também a poda. Então ao mesmo tempo que você está ajudando a planta a se recuperar desse procedimento, a ter menos dificuldade ali para se recuperar dele, você também está contribuindo para a beleza dela. Porque quando você faz a poda, você vai ter uma copa cada vez mais cheia e consequentemente cada vez mais florida. Então a resposta para a pergunta se você pode podar a sua rosa deserta no mesmo dia que você faz o levantamento de caldex, a resposta é sim, pode e eu até recomendo. Existe muita coisa sendo difundida por aí sobre a questão das fases da lua. Em que fase da lua eu devo fazer a poda? Em que fase da lua eu devo germinar sementes? Em que fase da lua eu devo fazer o levantamento de caldex? E o que eu tenho para te dizer aqui é, olha, esquece isso. Não precisa se preocupar com o calendário lunar, com fase de lua. Isso é um mito que é amplamente difundido por aí por muitas pessoas. A lua não influencia significativamente no desenvolvimento das suas plantas após esses procedimentos. Então não se preocupa, pode fazer esses procedimentos em qualquer fase da lua. O que eu digo é que você deve atentar ao clima. Então evita fazer o levantamento de caldex em períodos chuvosos ou período de frio. No período chuvoso há um grande risco de você ter problemas com apodrecimento. Porque quando o ambiente está mais úmido, você tem ali a maior presença de fungos e esses fungos podem acabar entrando em contato com algum daqueles ferimentos que você fez durante o levantamento e aí podem acabar iniciando um processo de apodrecimento. E no período de frio, o metabolismo da planta muitas vezes está praticamente estagnado. A planta não está se desenvolvendo, ela não está produzindo novos ramos, novos tecidos e você fazer um estresse desse em uma planta, em uma rosa deserta, em um período de frio pode ser um problema porque ela pode ter dificuldade demais para se recuperar. Pode não, com certeza vai ter. Ela vai demorar muito a se recuperar ou ela pode até não resistir a esse estresse aí durante esse período de frio. Então se estiver fazendo frio intenso aí na sua região ou se estiver chovendo evita fazer levantamento de cáldex nessas épocas. Agora, se estiver fazendo calor e estiver na lua cheia, lua nova, lua minguante, enfim, lua crescente não precisa se preocupar. Se estiver quente aí na sua região nessa época e não estiver chovendo pode fazer o levantamento de cáldex em qualquer lua que não há nenhum problema quanto a isso. E uma dúvida que muita gente me manda é sobre a periodicidade de fazer o levantamento de cáldex. Quantas vezes no ano, de quanto em quanto tempo eu devo fazer o levantamento de cáldex? Olha só, isso depende muito da rosa deserta que você tem aí, que você está pensando em fazer o levantamento. Por que eu falo que depende? Porque o crescimento das suas plantas, ele é diferente. Então existem algumas plantas que crescem mais rápido, outras que crescem mais devagar. Por exemplo, essa aqui, a última vez que eu fiz um levantamento de cáldex nela, foi há dois anos. Sim, há dois anos e eu ainda não fiz um outro levantamento e eu ainda não acho que está na hora. Então por que eu falo isso? Porque eu cavo um pouco aqui o substrato, dou uma olhada ali como é que está o desenvolvimento das raízes e eu vejo que ainda não se desenvolveu o suficiente para eu fazer um novo levantamento. Em compensação, existem outras plantas que eu faço com mais frequência. Olha essa aqui, olha que maravilha de levantamento. Olha isso, olha que cáldex lindíssimo. Essa planta aqui, ela está enxertada, eu fiz um enxerto de viúva negra aqui em cima e ela tem um cáldex muito bonito. Eu fiz o levantamento dela há um ano, mais ou menos, tá? E mais ou menos aqui há alguns meses, quando passar o período chuvoso, eu vou dar uma olhada aqui porque eu vejo aqui que ela se desenvolve bastante aqui embaixo e ela é uma forte candidata a passar por um novo processo de levantamento de cáldex. Então a periodicidade do levantamento de cáldex na sua rosa exército vai depender muito de cada planta e da taxa de crescimento dela, tá? Então observe se a sua planta está forçando as paredes do vaso, se o vaso está ficando pequeno para ela, se as raízes estão ficando muito estufadas ali. Então plantas assim sinalizam que estão precisando de um levantamento de cáldex. Não tenha pressa, não fique ansioso, ansiosa para fazer esse levantamento antes da hora, tá? Tenha calma, observe que a sua planta com certeza ela vai saber te dizer quando fazer esse levantamento. O que eu posso te dizer é que em média, uma vez a cada dois anos, é a média aí de levantamento de cáldex nas rosas exército. Antes disso, eu acho desnecessário porque não há um desenvolvimento que justifique esse estresse, esse procedimento na sua planta antes de dois anos. E a outra dica é sempre faça logo após o período chuvoso. Então passou o período chuvoso, você avalia qual é a planta que pode estar passando por levantamento de cáldex. Porque durante o período chuvoso, a planta desenvolve muito as raízes. O cáldex engorda bastante, as raízes crescem e engordam bastante também. Então o período ideal, a época do ano ideal é após o período de chuvas aí na sua região. Para finalizar, gente, muita gente fala que plantas de galho não formam cáldex. E o que é completamente falso, formam sim, tá? Então apesar de demorar um pouco mais, as plantas que são oriundas do enranjamento de galhos formam sim um cáldex. E muitas vezes esse cáldex fica muito bonito, como você pode ver aí nessas imagens. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de compartilhar também à vontade. Me siga no Instagram, que está aqui embaixo, e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho